Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com a coleção do Skyscale Beleza galera, vamos começar aqui porque esse vídeo é bem complicado, essa é a primeira parte de cinco coleções e é isso aí, vocês estão vendo aí que você recebe uma carta, um meio, depois que você completa o episódio 6 da quarta temporada, você recebe um meio do Gorek, ou seja, você precisa então do episódio 6 da quarta temporada e você precisa de terminar a história para poder ir até o Gorek e destravar essa coleção, é importante dizer que enquanto eu estiver fazendo essa coleção aqui, mostrando essa coleção, eu vou estar falando de algumas coisas assim que você pode ter, que você vai precisar de acessar vários locais e completar várias coleções e você pode pausar o vídeo para olhar partes dessa coleção a qualquer hora, a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte, você precisa de ter todos os episódios da quarta temporada para poder completar essa coleção, essa coleção é dividida em cinco coleções, a primeira parte, que vai ser esse primeiro vídeo, vai tratar do Newborn Skyscale, ou seja, Newborn Skyscale que eu estou mostrando aí para vocês, você precisa de completar outras quatro coleções para poder completar esse Newborn Skyscales, o que acontece galera? A gente vai começar aqui com Skyscale Scales, então vai estar aí na tela e cada uma dessas coleções tem uma coisa que fica perto do Gorek, então a primeira Scale, a gente vai ter que colecionar algumas escamas aqui para o Gorek e como sempre, está aí no vídeo, é só você pausar o vídeo e olhar onde é que está cada uma das escamas. o que acontece, esse mapa novo, ele tem várias técnicas da terceira temporada e da quarta temporada, ou seja, você também pode utilizar até a montaria nova, que é o Skyscale nesse mapa, então eu recomendo altamente você ter as Masteries da terceira temporada, as Masteries da quarta temporada, porque algumas vão ajudar, e você tem um Springer com a terceira Mastery, que é aquele pulo gigante, e você também, se você tiver o Grifo também, meu amigo, vai ajudar bastante, porque tem alguns locais que são difíceis de você alcançar, os locais que você consegue alcançar com o Grifo, você também consegue alcançar pegando o Skyscale no mapa, ou seja, você pode pegar a Skyscale em vários locais desse mapa aqui. Então, o que acontece, essas coleções aqui, essa coleção que a gente está fazendo, Skyscale Skales, consiste basicamente de a gente poder pegar todas as escamas diferentes, de Skyscales diferentes, para o Goric poder analisá-las. Então, tem vários locais aqui, inclusive a gente tem os locais que são muito altos, a gente tem os locais que estão no nível mesmo do chão, e a gente tem locais que estão na praia, então os locais que estão muito altos, geralmente você consegue alcançar com o Grifo, com o Springer, ou com o Skyscale. Se você for nesses locais roxos aí no mapa, você consegue pegar o Skyscale. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês também é o seguinte, eu citei mais cedo aí que você precisa de todos os episódios da quarta temporada para fazer, para poder destravar essa montaria. Essa coleção aqui, nesse primeiro vídeo aqui que eu estou fazendo, você não precisa de todos os episódios, você só precisa, ele vai estar centrado nesse mapa, você só precisa do episódio 6, porém a partir da segunda coleção, depois do Newborn Skyscales, você vai precisar de todos os episódios da quarta temporada, eu vou explicar o porquê. Por que o Auron, eu estou dividindo o vídeo em várias partes, porque o que acontece, esse vídeo aqui, eu já editei, aqui, então eu estou fazendo o VoiceOver por cima, né, e ele já tem mais de 30 minutos. Essa é a primeira parte da coleção. Primeira parte, Newborn Skyscales, consiste em quatro coleções. O Newborn Skyscales, você completa essas quatro coleções. Skyscales Scales, Medicina Unlocks, Seek Skyscale Locations e Egg Locations. Ok? Então, depois que você liberar, depois que você completar essas quatro coleções que em si completam a coleção principal, que é a Newborn Skyscale, você vai ter que voltar no GORIC, e o GORIC vai te falar o seguinte, ó, eu vou processar as informações aqui e a gente vai achar um local seguro para poder continuar o experimento. Daí, o que que acontece? Aí vem o problema que várias pessoas estão tendo com essa coleção, que é o seguinte, você precisa de esperar o Reset, ou seja, ele tem TimeGate, ele tem limite de tempo. Então, você tem que fazer essa coleção, essa coleção Newborn Skyscales hoje, você só consegue prosseguir para a segunda parte da coleção amanhã, entendeu? Depois do Reset diário. Ou seja, se você tiver pouco tempo para jogar, vai, aí as chances de você liberar essa montaria rápido são bem mínimas. E pelo que eu estou vendo aqui, a terceira coleção provavelmente vai precisar de quatro dias. Então, a gente já sabe aí que são cinco coleções que a gente tem que fazer. E se na terceira coleção tem um limite de quatro dias, a gente vai demorar pelo menos nove dias aí para poder liberar a montaria. Eu acabei a segunda coleção no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Eu acabei a segunda coleção. O que me falaram da terceira coleção é isso, que precisa de quatro dias para ser completada. Eu ainda não sei. De repente, se não precisar de quatro dias, eu vou corrigir no próximo vídeo. Mas aí eu sei o que vai acontecer. Eu vou gravar um vídeo para cada coleção. Então, vai ter cinco partes aí. Essa é a primeira só. Newborn Skyscale. Se você estiver assistindo no futuro, dá uma olhada ou na descrição ou aí no meu canal ou então na lista de reprodução das montarias, que você vai ver as outras partes também, né? E é isso aí. Eu vou dar um mute aqui para vocês conseguirem dar uma olhada e eu vou anotar algumas informações aqui para poder passar. Vou esperar terminar essa primeira, que é as escamas, para depois citar algumas outras informações que eu preciso passar para vocês sobre o próximo achievement, que vai ser o Medicine Unlock. Tchau. 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 Já que a gente está chegando perto de completar a primeira parte da primeira coleção, eu vou explicar o seguinte. A segunda coleção, como vocês vão ver aí daqui um pouquinho, é chamada Medicine Unlock. A ideia é que a gente tem que distribuir medicinas para os Skyscales, só que a gente precisa primeiro fazer a medicina. Essa coleção consiste em três coisas. A primeira é você fazer um evento no lane superior, você completar uma coleção de eventos no lane superior, a segunda é no middle lane e a terceira no low lane. O que acontece? Esse mapa tem um meta que é parecido com o de Dragon Stand, você tem três lanes separados e você tem que fazer dez eventos em cada um desses lanes, no norte, no middle e no south, no norte, no meio e no sul. Então você fazendo dez eventos no norte, dez eventos no meio e dez eventos no sul, você vai liberar os NPCs para você poder trocar, comprar os itens. O primeiro NPC ele fica ali logo no spawn point que eu estou mostrando aqui, é só você ir na aba e comprar os dois itens da coleção. Fica na terceira aba se não me engano. É, dois itens da coleção, Stabilized e o Tincture. Daí vocês vão precisar de três itens. Esses três itens aí eles correspondem às outras que eu estou falando, que estão ligados a mais ativements. Essa coleção do Skyscale é bem confusa por causa disso. Ela está ligada a vários ativements e alguns ativements até de outro mapa. Então se você pode ver aí que tem três Volatiles em três lanes diferentes, né? Então a gente vai para o lane aqui do south primeiro e eu vou mostrar para vocês aqui que esse Volatile Vendor aqui, eu só consigo acessar ele se eu tiver feito dez eventos no no sul. Então eu vou mostrar aqui War Eternal, o nome do... É... Ok... Cutting Weeds, aqui ó. Eu tenho que completar dez eventos e eu libero esse Cutting Weeds aqui e ele me libera o vendedor para eu poder comprar esse Meshed, que é um item da coleção que eu preciso. Então cada vendedor, aquele vendedor que normalmente é o Volatile de cada mapa, esse está dividido em quatro vendedores, né? Um generalizado e um para cada lane. Então você pode ver ali que ele só tem o amuleto ascended. Então um outro vendedor ele tem um outro item ascended e por aí vai. Então a gente vai aqui para o lane do meio. No lane do meio aqui eu já também vou mostrar qual que é o achievement dos dez eventos que você tem que fazer. Se eu não me engano é Life in the Underworld. Isso aí. São dez eventos que você tem que fazer no lane do meio. Vai liberar esse NPC. No NPC você consegue comprar o item lá. Você consegue comprar o portal. E no lane superior, no lane do norte ali, que é o último. O último vendedor que precisa. A gente vai liberar o último item. E esse é o achievement que você precisa completar. E são os dez eventos no norte. É chamado de Putting Out Fires. Você já libera ali. A gente já completou o achievement. Completando esse achievement, a gente completa uma parte do Newborn Skyscale que estava faltando. Então a gente tem que voltar agora no Gorick. Né? Lá naquele local. Onde o Gorick está. E conversar com ele. Conversando com ele a gente já vai liberar a outra parte do evento. É Skyscale Fever. No Skyscale Fever, ele consiste em você pegar a medicina que o Gorick criou. E entregar a 14 Skyscales que estão no mapa. Para poder tentar curar eles. O primeiro Skyscale, como sempre, fica ali perto do Gorick. Então é só você clicar no Skyscale ali. Give medicine. E por aí vai. A partir do segundo, eu vou estar mostrando aí no mapa também. Os locais onde estão Skyscales. Lembrando que. Se você tiver Springer. Se você tiver a Mastery. Por exemplo, aquela da Oak Heart. Da Season 3. Que é o episódio 5. Você também consegue várias coisas. Por exemplo, se você tiver o Bouncing Mushroom também. Que é uma Mastery do Hot. Ele te ajuda bastante também. Porque tem vários Bouncing Mushrooms. Então é basicamente isso. Eu vou ficar calado aqui também. Até a gente chegar na última parte aqui da coleção. E lembrando que. Qualquer coisa. É só você pausar o vídeo aí. Voltar no vídeo. Para poder. Achar os Skyscales. Se você não conseguiu. Ou se eu passei muito rápido. Tchau. 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 Amém. 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 Ok, a gente está quase terminando aqui. A coleção falta um, né? O último. E para completar a coleção Newborn Skyscale a última coisa que a gente tem que fazer é voltar em vários locais e coletar ovos de Skyscale. Ou seja, a gente tem que voltar em 21 locais e coletar os ovos do Skyscale Lembrando que, depois de completar essa coleção, a gente tem que voltar lá no GORIC Falar pra ele todo o procedimento todo Depois que você conversar com ele todo o diálogo Ele vai te dar outra função, que vai liberar um outro Ativement Você tem que completar Que é o dos eggs Você vai precisar de coletar esses 21 ovos Lembrando também que, como de costume, o primeiro ovo tá bem perto aqui do GORIC Então você não precisa se mover muito pra poder pegar o primeiro ovo Do segundo em diante, você vai ver que vários locais que a gente já visitou, a gente vai revisitar Porque, não sei, a ArenaNet, sei lá, isso aí Fica aí a seu critério, se você achou que a ArenaNet tá reaproveitando locais De um lado faz sentido porque foi os locais que a gente achou escamas E foi os locais que a gente achou alguns Skyscans que estavam doentes Então pode ser que ali são os ninhos deles Mas de outra forma, eles poderiam ter já liberado esse Ativement aqui Pra gente poder pegar tudo de uma vez E não precisar voltar nos locais É importante dizer que, provavelmente, depois quando você completar esse Ativement Você já vai saber atravessar esse mapa inteiro Com as montarias que você utiliza Então você já vai saber os locais Os altos e baixos desses locais Atalhos, etc Porque você vai ter andado tanto nesse mapa Que você vai ter todos o... A ida e a volta desse mapa Você vai ter basicamente tudo É importante dizer também que os últimos ovos desse Ativement Alguns estão bem perto do outro Então se você ficar meio confuso Eu recomendo você pausar um pouco Porque tem um ou dois ovos que estão simplesmente bem perto um do outro E de um local você consegue ir pro outro Se você for teleportar pro Waypoint Você obviamente vai ter que andar bastante Então basicamente é isso Esses são os Ativements que a gente tem que fazer Eu vou ficar calado aqui até aí no final Para as considerações finais desse vídeo aqui E é importante dizer que Eu vou lançar os outros vídeos aí em Parts Lembrando pra vocês que vai ser em Parts Porque esse vídeo já tem mais de meia hora, né? Só esse vídeo aqui desse Ativement Newborn Skyscale E os outros aí demoram bastante pra fazer também O segundo dia, depois do Reset Você vai ter que fazer bastante coisa também Inclusive você vai ter que ir por vários mapas, né? Igual a todos Você vai ter que visitar todos os mapas da quarta temporada E vai ter que fazer até alguns eventos em outros mapas Mas é isso aí Eu vou ficar calado aqui Esperar chegar até o final ali Pra poder te passar as considerações finais E vai ter que ir por vários mapas E vai ter que ir por trás E vai ter que ir por trás Amém. 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 Seguro para poder continuar as outras coleções Ou seja, essa é a parte onde a gente chega no time gate Que é o seguinte, a gente vai ter que esperar o reset Você vai ter que esperar o reset para poder continuar a coleção Assim que o reset chegar A próxima vez que você for, se você estiver no reset Geralmente o que acontece? Você tem que teleportar o seu personagem para um outro mapa E você vai receber um mail do Gorick falando Que já pode ser continuada a coleção Ou seja, se você estiver dentro de um mapa Enquanto bater o reset É só você sair do mapa ou ir para um outro mapa Que você vai receber um mail Com o local exato onde você tem que ir para prosseguir a missão Mas é isso aí Esse vídeo vai estar acabando por aqui E eu só peço a você também o seguinte Se você gostou desse vídeo Dá um like aí, um favorito nesse vídeo Porque ajuda bastante a gente Demorou pra cacete para gravar E é um vídeo bem complexo Inclusive mais complexo ainda do que foi o do Grifo Que demorou O do Grifo teve mais ou menos uma hora de duração Esse aqui vai ter junto Para você completar todas as quatro partes que eu estou mostrando aí Que estão travadas Vão ser vários dias assim que você vai ter que jogar Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Dá aquele like Dá aquele gostei Se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda E se você quiser me ajudar a continuar fazendo os vídeos aí Considera também Comprar meu livro Eu lancei um livro aí para quem não está sabendo É um livro de fantasia Então como eu já sempre gostei de escrever Eu estou aí com dois projetos Um livro em inglês e um livro em português Tem a versão Arquimago Rubro Que a versão em português é um livro É um livro de fantasia Livro de magia e fantasia Então o livro está disponível na Amazon Você pode comprar e me ajudar Ou se você tiver o Kingdom Unlimited Você pode ler de graça também Aí você escolhe Comprando você me ajuda mais Lendo de graça você também me ajuda Se você não puder comprar Se você puder compartilhar também Esses links aí do livro Tanto a versão em inglês quanto a versão em português A versão em inglês eu vou mostrar aí agora na tela Que é o Crimson Warlock Então se você não puder comprar Ou não quiser comprar Ou não gostar de ler Se você puder me ajudar Compartilhando esses links Que estão na descrição São os dois primeiros links da descrição Você já me ajuda bastante Entendeu? Porque essas séries do Guild Wars 2 Demoram uma caralhada de tempo Para serem feitas E eu realisticamente Não ganho dinheiro nenhum Com esses vídeos aqui no canal Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E daqui a alguns Provavelmente um ou dois ou três dias Não sei Eu lanço o próximo vídeo aí É só o tempo mesmo De eu conseguir editar o vídeo E editar as partes Que também são muitas partes É isso aí Mais uma vez eu sou o Auron E fui galera Até a próxima Tchau 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 Tchau